o que é engraçado todo o quake tá aí tá aí tá e tá rodando a stream normal velho e se travava a stream agora agora tu é porque que tá funcionando desse jeito e eu tô andando no quake aqui a este olha aí olha o vc minha mimirra mano que gostoso